Senhoras e senhores, temos finalmente a grande final da Copa do Brasil, jogo decisivo. Quem vai levar? Flamengo ou Corinthians? Já comenta aí. E vamos ver aqui na nossa simulação quem vai ser campeão antecipado. Então aqui, rapaziada, temos o Flamengo e o Corinthians, o jogo é no Maracanã, o primeiro jogo foi 0x0 lá no estádio do Corinthians, e a parada é o seguinte, né? O time do Flamengo tem ali, ó, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Arturo Vidal, Thiago Maia, Felipe Luiz, Léo Pereira, Davi Luiz, Rodinei e Santos. Eu não sei se o Flamengo vai jogar assim, mas eu acredito que seja. Ao mesmo tempo, temos o Corinthians. Eu não sei se o Corinthians vai assim, mas temos Yuri Alberto, Roger Guedes, Renato Augusto, Adson na ponta direita, Fausto Vera e Duqueiroz de volante, Fábio Santos, Balbuena, Gil, Fagner e Cássio. Esses são os dois times aqui para o nosso desafio, mas antes, deixa o seu like, rapaziada. Estamos sempre aqui fazendo simulação antes de jogos importantes. Às vezes a gente acerta, às vezes não. Vamos ver o que vai rolar aqui. Ah, uma coisinha aqui interessante. Eu botei aqui a dificuldade lenda, mas eu não vou jogar. A gente vai assistir juntos. E outra parada importante. Eu botei aqui a condição dos jogadores, um setinha para cima dos dois times, em casa e fora, para a gente aproveitar o máximo possível dos jogadores. A gente não, a CPU. E dá o melhor aí dos jogadores nessa grande partida. Tudo certo? Vamos para a final. Para você ligado na Globo, atenção redobrada, porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã lotado e começa a partida, rapaziada. Como eu falei, o primeiro jogo foi 0x0. Se empatar aqui, em qualquer placar, vai para os pênaltis, beleza? E vamos ver o que vai rolar, né? Geralmente, quando eu faço essas simulações, acabam empatando as partidas, ou 1x0. Nunca dá um placar muito elástico, raramente. Flamengo com a aposta de bola no começo. E você que não torce nem para Flamengo, nem para Corinthians, comenta também quem você acha que vai levar essa Copa do Brasil, beleza? Logo mais, hein? Logo mais. Fiquem atentos. Ih, Yuri Alberto, a batida, Santos! Me surpreendeu essa batida do Yuri Alberto. Flamengo deu mole com o Vidal. O Vera fez o passe. O Yuri Alberto dominou, solta o pé e o Santos vai pegar. E a torcida do Flamengo está cantando insanamente. Olha o Fagner. Tocou no Fausto Vera. Renato Augusto, Yuri Alberto. Tocou na batida de Santos. Mano do céu, o Corinthians vai amassando nesse início. Então o Flamengo agora virou bem a bola aqui, hein? Olha o Pedro. Tenta um passe, tira ali o Fagner. E o Corinthians não deixa o Flamengo jogar. Impressionante. Olha o Roger Guedes. Foi bem, Davi Luiz. Foi bem. Saiu bem o Flamengo agora. Olha o Arrasca. Bem marcado, faz um passe bonito. Everton Ribeiro. Gabigol. Fechou três, né? Gabigol cobrou rápido. Mano, se bate a falta ali, a chance de fazer gol era grande. Se tratando de pés, né? Se bate a falta, tipo, pro gol, né? Não cobrando rápido como ele fez. Vem no carrinho, vem decidido. Rapaz, o jogo tá pegado. O jogo tá pegado lá. Vem o Corinthians. Nas costas do Rodinei. Ai, nossa senhora. Roger Guedes. Sai com bola e tudo. E o Flamengo de novo tocando a bola atrás, né? O Flamengo não consegue sair muito jogando, né? E o Corinthians fazendo uma pressão alta, boa. É aí na base do lançamento. Felipe Luiz. Olha o Felipe Luiz. Flamengo tenta uma tabelinha. Agora chegou no Pedro. Olha o Arrasca. Boa bola pro Pedro. Gil chegou. Everton Ribeiro. Segue o jogo. O Flamengo com a bola. O Flamengo começa a tocar rápido agora. Felipe Luiz. Olha, tem o Everton Ribeiro no meio. Vamos ver o que ele vai fazer. Segurou, levou. Que jogada, Gil. Contra-ataque do Corinthians. Olha o Adson. Tocou no Fagner. Boa bola. Vai rolar o cruzamento. Léo Pereira não deixou. E o jogo segue pegado. Olha o Iro Alberto. Pode chutar. Mateu explodiu ali no jogador do Flamengo. Vai perder a bola aí, hein? Olha que doideira, mano. O Flamengo tá saindo assim, mas tá saindo muito lerdo, né? Olha a lentidão pra sair. Agora lançou lá e lançou errado ainda. E a torcida incentivando o tempo todo. Corinthians dominando a partida nesse primeiro tempo. A gente tá chegando no finalzinho do primeiro tempo, rapaziada. Ali, ó. 40 minutos. E o Iro Alberto de novo. Vidal não deixou ele girar agora. Olha o Pedro que tem a chance de ouro. Vai bater. A batida pra fora. Eu pensei que ele ia marcar, mano. Na primeira escapada boa do Flamengo. Olha o passo do Arrascaeta. Nossa, mano. Casa Grande falando besteira. Vai acabar o primeiro tempo. Primeiro tempo. Corinthians levemente melhor. Pelo menos eu achei. Porém, o Flamengo teve uma chance de ouro com o Pedro. Por enquanto, então, tudo igual. Aqui a gente tem os números. Três chutes do Corinthians. Um do Flamengo. O Flamengo teve mais posse de bola, mas ficou com a bola muito atrás, né? E teve bem mais passes certos. 69 contra 36. Bom, vamos pro segundo tempo. Começa o segundo tempo. Corinthians acaba a bola. Por enquanto, sem alteração nos times. E a torcida dá. Ele cantar. Olha que bola pro Felipe Luiz. Fagner fechando. Tem atrás o Arrascaeta. Ele cruza. Gil tira. Vai sobrar o Arrascaeta. Ele toca. Flamengo pressou no Corinthians. Fagner tira e chuta de qualquer forma. O Flamengo veio mais Flamengo que a gente tá acostumado de ver nesse segundo tempo, né? Vamos ver o que o Corinthians vai aprontar agora. Parece que o Flamengo melhorou essa marcação mais em cima, ó. Vai fechando bem o meio campo. Dá pra ver a quantidade de jogadores do Flamengo ali, ó. Boa jogada do Corinthians. Adson. Do Queiroz. Vai tirar ali o Léo Pereira. O Juiz marcou uma falta, mano. Falta aí, ó. Nesse lance aí do Felipe Luiz. Foi nada, né? Foi uma disputa de bola. Mas o Juizão ali marcou. O Renato Augusto. Bota lá pro Roger Guedes. Vai sobrar pro Vidal. Flamengo consegue faca a bola. Será que vem um contra-ataque forte? Lá vem o Flamengo. Demorou demais. Demorou demais. Que bolão pro Watson. Vamos ver se ele aproveita lá bem o Watson. Foi um contra-ataque do Flamengo. Foi driblar. Perdeu. E agora dá-lhe contra-ataque do Flamengo. Acabou perdendo, mano. Os jogadores estão segurando demais a bola. Ó, de novo, ó. É um perde e ganha danado. Gabigol. Tem dois na marcação do Gabigol. Ó, o Roger Guedes. Socorro no Yuri Alberto. Vai rolar a tabela. Tocou atrás. Renato Augusto. Que bolão pro Roger Guedes. Driblou. Vai bater. Mateu. Que defesa do Santos. Rapaz, que jogada do Renato Augusto com o Roger Guedes. Absurda. Olha a bola. Fagner vai disputar. Ganhou. Renato Augusto. Quer dizer, o Yuri Alberto. Tocou no Duque Heróis. Boa bola. Vai ficar com o goleiro. Olha o Corinthians de novo. Renato Augusto jogando muita bola. Tentou o lançamento, não deu. Tira o Flamengo de qualquer forma. Recupera o Corinthians. Finalzinho de jogo. O Corinthians pouco melhor. Agora o passe horrível ali. O Flamengo fica com ela. O Flamengo perde a bola. Renato Augusto tenta o lançamento. Tira o Léo Pereira. O Flamengo vai tentar no finalzinho. A bola chega aqui e não arrasca. Pedro. Toca no arrascaeta. Boa bola. Lá vem o Flamengo. Pode fazer o cruzamento. Felipe Luiz faz o cruzamento. Fábio Santos tira. Eu acho que vai para os pênaltis, hein? É o último ataque do jogo. Provavelmente acabou. O juiz não deu nem a crescima. Então vai ser decidido nos pênaltis. Que isso, hein, amigos? O Corinthians teve mais chance clara de gol. E aquela ali do Roger Guedes ali foi sensacional. Olha só. Quatro chutes. Quatro finalizações no jogo. O Flamengo só deu uma finalização. Apesar de ter mais posse de bola. Mas tudo isso vai ser decidido agora nos pênaltis. É Everton Ribeiro que vai abrir a cobrança para o Flamengo. Concentrado Everton Ribeiro. Do outro lado o Cássio. Pior que são... Pior não, né? Melhor que são dois grandes goleiros. Então a gente tem tudo para ter um duelo interessante no gol. Cássio e Santos. Vamos ver aí quem vai se dar melhor. Já autorizado. Lá vai Everton Ribeiro e Cássio. Olha a batida. Cássio! Que defesa, mano. Falei. Cássio é brabo. Mas o Santos também é. Então a gente tem um duelo gigante de goleiros. Que catada que ele foi fazer, hein, mano? Foi lá no ângulo. Olha o Roger Guedes. Roger Guedes bateu. Santos! Começou da melhor maneira possível. E já vai o Gabigol. Gabigol é especialista em pênalti, rapaziada. Vamos ver se consegue fazer o gol. Vai o Gabigol. Bateu. Cássio! Inacreditável. Esperou a definição e foi muito bem para pegar aquela bola. Agora é o Adson. Olha a batida do Adson Santos! O que está acontecendo, velho? Pedro e Cássio. Lá vai o Pedro. Bateu! E está lá! Pedro abre o placar nas cobranças de pênalti. Yuri, Alberto e Santos. A batida está lá também. Tudo igual, rapaziada. Agora é o Arrascaeta. Arrasca bate bem também. Ele e o Cássio. A batida está lá. 2 a 1, Flamengo. E agora é o Fausto Vera. Vai no jeito. Vai na pancada. Como é que ele vai bater? Bateu forte! Também fez. Rapaz do céu! Estamos chegando no momento decisivo. Vidal. Experiente. Chileno. Olha a batida. Cássio nem se mexeu. A parada é o seguinte, rapaziada. Se o Duqueiroz perder... Acabou. O Flamengo é campeão na nossa simulação. Lá vai o Duqueiroz. Na cobrança. Bateu. Nossa! Bateu bem também, mano. Bateu bem demais. Vamos para as alternadas. Thiago Maia. Esquerdinha. Vamos ver o que ele vai aprontar aqui. Cássio e Thiago Maia. Batida. Bateu bem. Agora ninguém pede. Renata Augusto. O craque. Nossa, mano. Quase que o Santos pegou, velho. Agora Felipe Luiz. Será que os goleiros não vão pegar mais? Olha, o Felipe Luiz bateu bem demais. Bateu bem demais e segue as batidas. Fábio Santos. Se eu não me engano, o Fábio Santos é o cobrador oficial do Corinthians. Mas é aqui. Ele demorou para bater. Lá vai o Fábio Santos. Bateu. Bateu bem. Tirou o Santos. Tudo igual. E não acaba nunca. Rodinei. Odeado por uns, adorado por outros. Rodinei bateu bem. Bateu bem. Na categoria. Agora Fagner. Lá vai Fagner. Bateu. Santos. Santos pega. E o Flamengo é campeão aqui na nossa simulação, rapaziada. Santos salvou. O Fagner bateu fraco. Então a gente já sabe o que vai acontecer. Ou não, né? Ou não, né? Mas na simulação aqui, deu Flamengo nos pênaltis. Apesar do Corinthians ter jogado melhor durante os 90 minutos. O Flamengo foi mais competente nos pênaltis e conquistou a Copa do Brasil. Agora vamos ver o que acontece logo mais, né, rapaziada? Se você não comentou quem você acha que vai ganhar, comenta aqui, beleza? Pra eu dar uma olhadinha como é que tá a torcida da galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.